A corrupção na Petrobras deveria ter sido investigada nos anos 90 Viu? Viu isso? O que é que tem? É recado pra você, ela tá dizendo que essa podridão toda aí é do seu tempo Que injustiça? Então se a investigação fosse em 2005 a culpa era do Lula? Em 95 a culpa seria do Itamar? Em 92 Collor? Em 90 Sarney? De 85 a 64 seria da ditadura militar? Já entendes? Cala a boca e aprende Eu sou um sociólogo, um cientista político, professor universitário e estou te dando uma aula Desculpe De setembro de 61 até o golpe de 64 seria a culpa do Jango? Entre janeiro de 61 Teria sido investigado também Getúlio Vargas E antes disso Monteiro Lobato que em 1936 foi o mentor intelectual do que viria a ser a Petrobras Fernando, eu tô te ouvindo a meia hora e já entendi O problema é a gente, a Dilma tá dizendo que nós não fizemos nada Que você inibia a polícia federal e engavetava denúncias O que que tem? Ela tá dizendo na sua cara que eles estão investigando e que os corruptos somos nós Corrupção Veja bem, ninguém queria vir colonizar o Brasil em 1500 Então pra convencer os fidalgos a vir, a coroa portuguesa teve que fazer vista grossa pra alguns... Ah não, já entendi Psss, cala a boca e aprende A coroa teve que fazer vista grossa pra alguns desvios e maracutais dos que se aventuraram a atravessar o oceano E vir pra essa terra então inóspita Já no século XVI há casos de propina e tráfego de influência descrito nos primeiros documentos... Tchau Tchau Tchau